Essas ideias que nós temos que ter, tanto advogados quanto defensores, seja nós na defesa, temos que ter esse tipo de ideia, porque essas ideias são incríveis. Tem essa tabela que você falou agora, é uma coisa incrível e me lembrou um caso de atuação na audiência de custódia que foi um colega meu que fez, o Dr. Gustavo. Dr. Gustavo. Deixa eu fazer um parênteses antes? Você sabia que eu que sustentei nesse HC do Gustavo? Sim, por isso que eu lembrei. Você me mandou mensagem, inclusive. E aí, o que aconteceu? O colega estava lá na audiência de custódia e ele percebeu que todas as decisões daquele dia da audiência de custódia, ou seja, em 12, 13 processos, processo desde estupro a furto, eram exatamente a mesma decisão. Ctrl-C, Ctrl-V. E ele fez isso que o Tiago está falando. Ele fez uma tabela e ele colocou audiência 1, decisão. Audiência 2, o crime, decisão. Audiência 3. E ele fez isso na página toda. E ele entrou com um pedido de habeas corpus. O réu saiu de lá e contratou o escritório do Tiago, depois. E o Tiago fez a sustentação oral deste processo lá no tribunal. E foi isso que mudou o jogo lá, né, Tiago? Pelo que você me contou naquela época, você vai saber melhor que eu. Foi a sustentação oral, assim, entre aspas, que eu estou dizendo, talvez mais constrangedora para a autoridade coatura que eu fiz na minha carreira profissional, viu, Rodrigo? Porque não só essa tabela foi o maior objeto ali da minha sustentação oral, mostrando a ausência de fundamentação da decisão, e aqui até para fazer uma ligação com o pacote anticrime. Hoje, isso ficaria ainda mais visível, porque hoje a gente tem aquele artigo 315, parágrafo 2º, que fala da fundamentação das decisões, sobretudo as decisões de prisão, 315, parágrafo 2º. E lá na hora da sustentação oral, depois que eu falei dessa tabela, fiz alusão até revisor, vogal, que não tinha talvez observado aquilo na peça, parou, olhou, fizeram cara de assustado, e aí o desembargador relator sugeriu que fosse encaminhado a petição com um ofício para a corrigedoria, para que a corrigedoria oficiasse os juízes de primeira instância, para que não mais utilizasse daquele modelo. Então, foi uma situação altamente constrangedora. Não só concederam a ordem, não só a gente conseguiu a liberdade do cliente muito por conta daquela tabela, como também mandaram oficiar a primeira instância para que parasse com aquele modus operandi de decidir dos juízes na audiência de custódia.